Música Eu poderia fazer um flow da hora no assunto Só que hoje eu vim aqui só pra mandar conteúdo Desse jeito meu mano, sabe é agressivo Léo Zerá tá pesado, então se vê comigo Fala boca mano, eu já chego e te aposento Pra mostrar como é que eu que represento Poderia mandar um flow, mas quer mandar ideia Mano só manda ideia, então tu é só 50% Cala tua boca meu mano, tu é vacilão Tu representa os mendigos que tão em recuperação Bagulho é muito doido, Léo Zerá vai na sessão Tchau, calberto que tu saiu, irmão Mano sabe desse jeito que eu mostro que eu sou cruel É porque eu também represento toda uma revel Por que eu represento os mendigos em recuperação Porque eu saí da lama e o meu alvo é o céu Cê saiu da lama, tranquilão Por isso que Léo Zerá te espanca na sessão Só pra tu ver meu mano que eu te bato aqui descalço Cê saiu da lama, mas é diamante falso Cala boca mano, é que tu só é vacilão Quanto menos bem materiais, mais fé no coração Léo Zerá te espanca no peito, léo que eu te explico Que eu vou sair nessa merda em você, bem rico É, fala isso na moral, freestyleira Pra quem não tem nada em casa na geladeira Meu mano, desculpa, você tá de sacanagem Quem disse que o dinheiro não traz felicidade Mano, desse jeito que é um absurdo Pra eu te mostrar também que isso daqui é meu interlúdio Tem nada na geladeira vários dias E quando tem um chama os amigos tudo E vamos fazer só no estúdio Mano, desse jeito sua situação tá bem feia Cheia a barriga dos filhos Porque antes era mãe que tava com a barriga cheia Por isso mano, tem que entender Os papéis se invertem Por isso mesmo que eu vou mostrar Que isso daqui eu sou o meu próprio half-fame Barulho para a tona Barulho para a tona Jogou somente nesse round Quem acha que o mano Rasha me direita mais superior, barulho de mão pra cima Quem acha que o mano Leuzera me esquerda mais superior, barulho de mão pra cima Leuzera Rasha Para vocês um pouquinho mais Rasha Tá na mão do jurado 3, 2, 1 Ponto para o Rasha Vem Aline e ele mesmo Big Mac Vai dar, mano Agora E papai Não, não Ah não, tá certo, tá certo Ela começa Foi mal, deu pra conexão Solta o pancadão, mano Aline Vem com nós Manda energia Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Eu vou trazer dois MC Pra cair no bang bang O que vocês querem ver? Sangue Vou trazer dois MC Pra cair no bang bang O que vocês querem ver? Sangue Mostro que o clima tá rameando Lafali só botou aqui Porque você vale mais, vale menos Até porque mano Aqui eu mostro pra ti Aline vai mostrando o quanto que é MC Tudo bem Só que o rimo se contrai E com certeza Quando eu rimo Dá que você sai Um menos, outro mais Isso aí que você vai Sabe o ditado, mano Que os opostos se atraem Aê, aê Cê tá ligado, mano Que é o bom Os opostos se atraem A sua rima ruim A minha boa Aê Cê tá vendo que agora Cê vai morrer Aline vai mostrar Que é que você Vem perecer Cê tá boa, tudo bem Posso até subir Só que agora eu te boto No seu lugar Cê tá boa como MC Mas eu dando ruim Não é sinônimo De que um dia Eu não vou melhorar Tá ligado que eu faço Pose Cê pode até melhorar Mas hoje o seu dia Não é hoje Aê Cê tá vendo, mano Que eu mostro pra ti E falo pra você Vem pôr a representar Mais tudo nesse pé Meu dia não é hoje Legal, da hora Só que o meu amanhã Se não sabe Eu construo agora E pô Só construo o meu futuro Mostrando que preparado O Big Mike é mais maduro Construiu agora mesmo Meu irmão Agora você morre Amanhã é teu caixão Aê Cê tá vendo a diferença Mano, é sério Hoje tá na roda cultural Amanhã é no cemitério É no cemitério Tudo bem Só que isso não depende De rima Porque mostra que tem talento Depois da morte Pode até existir Só que uns vão entrar Pra história Outros cai só em esquecimento Terceiro 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 Bora lá, bora lá Sem mais delongue Tomei que parabéns Conhece Conhece É suco de morango Pra vocês Terceiro Tá na mão de jurado Três, dois, um O que que é? Terceiro Rod na casa Pode, mano Calma, mãe Vai pra casa, marido Bora lá, quem começa? Quem começa aí? Rush Solta o som Filho, eu tirei tudo Bora lá, galera Manda vibe Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Medindo o Freud Misericórdia Vem 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 O que vocês querem Vem Sangue E o que vocês vão ver Sangue E é o app do The F Viva de nascena Viva de nascena Viva de nascena Vou brincando do jeito que é Quero lá no baile Meu mano sabe Isso daqui é meu freestyle Que eu sempre tô aqui Fazendo a improvisada Filho, eu te dou tudo Mas não te dou pra passagem Não dá uma passagem Tudo bem, meu camarada Te mostro batendo na rima Que a sua rima é tudo decorada Até porque cê falou Filho, mano Agora eu te mostro aqui na levada Pode não dar passagem até Porque nunca depende do meu pai pra nada Você sabe daquele jetão que eu vou mostrar aqui Isso é meu labor Você falou que isso daí era tua rima Mas minha rima é cheia de cor Falou que era decorada Nada a ver, meu mano Meu camarada Ela é de cor É de cor irrada De cor irrada De cor irrada Cala tua boca Cala tua boca, meu mano Você falou que é De cor irrada Nada a ver, meu mano Eu uso o mic E hoje vai ser De cor irrada Então, meu mano Cê sabe do jeito que eu calo Tua manga Que tu não faz nada Para de flertar comigo Você nem quer Claro que quem quer Você não quer, pirada Não entendi o que cê falou Tudo bem, me ignorou Sabe, meu mano Te quebro na rima Mostrando no flow Sabe por que Uma coisa, meu mano Pusse ele Diz que vai coronhar Claro, porque Microfone é a arma da coronha Porque não sabe disparar Assim, ó Meu mano Vou te explicar assim, ó E aí Cê sabe, mano Minha rima é boa E é que você é só mais um escroto Falou que eu te ignorei Lógico Você entra no ouvido E sai aonde? No outro Quando é que pariu não, mano Cê não aguenta do freestyle Esse é o rastro Tu não conhecia Hoje tu vai ver Que vai ser o teu maior Alzheimer Não vai ser Alzheimer, meu mano Eu te mostro que cê é inconsequente Até porque cê é matita de frente Só que, mano Você não vai para frente Sabe, meu mano Que rima não puse Eu nem posso chamar de demente Entrei por um Sair pelo outro Mas a bagunça que ficou foi na mente Mário do papatada Jogos da medicina Pra lá de ideológico Quem acha que a minha esquerda Terminou o Big Mike Foi superior Maravil mão pra cima Maravil mão pra cima Maravil mão pra cima Pra vocês um pouquinho mais O Big Mike Tá na mão do jurado Os três, dois, um Everybody on the Big Mike Muito barulho para a Liri